Entendo. Então vocês o encontraram? Sim, em uma pequena cidade em BBQ, chamada St. Pinitzburg. E quanto ao Dreamer, vocês sabem das condições dele? No momento ele está nas mãos de um garoto com o Yo-Kai Watch Model U. Senhor, já está na hora de pormos o nosso plano em prática? Hum, eu acho que sim. Oh-oh! E hey, sejam muito bem-vindos a Yo-Kai Watch 3, no capítulo 6, onde tudo vai mudar! Nate, eu tenho uma surpresa pra você! O que é dessa vez, Whisper? É um convite endereçado a Nate da fábrica Yopo! A fábrica Yopo! Ah... Você não quer dizer Apple... Ah, no... Yopo... Ah, ok. Fábrica Yopo? Ah, não disse que... Ah, eu conheço ela! É a companhia que faz os Yo-Kai Watches! Ah, mas eles... Ah, por que que eles me chamariam? Deve ser para agradecer, é claro! Não há dúvidas disso! Eles finalmente reconheceram todo o trabalho duro que eu tenho tido durante todos esses anos! O que? O seu narcisismo é não de antes! Eu quero ver você zombar quando eu te disser a parte mais emocionante! E essa parte... Ela é confidencial, mas... É bom vocês se prepararem! Ah... Ah... Ok... Nós seremos levados para um tour na fábrica do Yo-Kai Watches! Ah... Sem chances! Um tour na fábrica do Yo-Kai Watches? Ah, eu não sei o que que isso significa, mas parece demais! Não é só demais! É uma oportunidade única na vida! É super rara! Não tem como nós perdermos essa chance! Ah... Você diz isso, mas... Como é que nós vamos chegar até a fábrica Yo-Kai? Exatamente? Eles têm aqui escrito no convite! Deixa eu ler... Aham... Visite a sua loja de relógios quando for tarde em Springdale e noite em BBQ! Aham... Ah... Loja de relógios? Ah... Ah... Loja de relógios? Eles devem estar falando da loja de relógios do Bob em Spine! Ah... Mas o que que eles querem com a gente lá? Talvez eles tenham uma limusine de luxo nos esperando para nos pegar lá! Ah... Eu duvido isso por mais! Enfim! Vamos nos apressar para a loja de relógios! Pode deixar! Vamos lá! Vamos lá! Tá legal, pessoal! Nós vamos finalmente começar o capítulo 6 de Yo-Kai Watch! Cara... Isso é tão histórico aqui para essa série! Eu não quero dar spoilers, mas eu acho que já está mais do que na cara! O que que vai acontecer? Bom... Nate! Vamos até aquela loja de relógios do Bob! Que não chega nem aos pés da loja de relógios do Mr. Goodsat! Mas de qualquer jeito... É... Não custa nada! Vai! É... Dá para o gasto naquela loja! Enfim! E Spine aqui já estamos! Ih... Meu Deus do céu! Eu mal vejo a hora! Eu estava esperando isso por tanto! Mas tanto! Mas tanto tempo! Que vocês não fazem ideia de quão ansioso eu estou! Ah... É... Você deve estar aqui por causa daquilo! É o termo que você vai esperar! Tente vir aqui de noite! Estarei esperando você! Ah! Eu esqueci! Que droga! Estava escrito no convite que eu tinha que... Ai meu Deus! Que horas são afinal? Por favor! Me diz que está perto de ficar de novo! Putz! Ok! Aqui estamos! De noite! Na loja de relógios! Bom! Dessa vez não tem erro! Não tem Bob! Ah! Olá garoto! Deixa eu me adivinhar! Você veio aqui pela fábrica Yopo! Não é? Ah! Como é que você sabe? Ha ha ha! Como eu sei! É! Você deve estar se perguntando isso! Não é? E eu acho que nós nunca vamos conseguir uma resposta direta deste cara! Se vocês puderem esperar no momento! Eu vou arrumar as coisas para vocês! Ok! Você é que manda! Agora nós vamos para ele! E fazer a mesma coisa da última vez! Eu espero que esteja de manhã... Oh! Péra! Botão errado! Porque agora sim! É de manhã que nós temos que ir! E bom! Está de manhã! Acabou de começar o dia! Haek! Vamos até essa loja do Mr! GoodSight! E aqui estamos nós! Na loja do Mr. GoodSight! won! Se inventoras tantas lembranças! Ah, olá, deixa eu aliviar Você veio aqui para perguntar sobre a fábrica Yopo, não é? Ai, meu Deus, você lê mentes É exatamente por isso que eu estou aqui Esse cara, ele... Como que ele consegue? Como ele veio, o Kai também, ó E como é que ele sabe da fábrica Yopo, afinal? Alguma coisa tá cheirando mal aqui Eu acho Ele só é um cara muito esperto Ok, me dêem só um segundo Eu vou arrumar tudo pra vocês Tá legal Uh, que maneiro Que coisa é essa? Isso aqui, se você estiver pronto É o portal pelo qual você vai passar Para ir para a fábrica Yopo Ai, meu Deus, a menos, meu Deus Isso parece ser no máximo A fábrica Yopo é um lugar muito interessante Tenho certeza que vão se divertir Eu vou, pode deixar Fábrica Yopo Fábrica Yopo Ai, vamos nós Ui Uh, que legal Uou Então essa é a fábrica Yopo É enorme Isso mesmo Esse é o lugar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Essa é a fábrica Yopo Ai, meu Deus E aí? Ah, e aí? Saudações Eu sou Hailey Thomas Uma nerd de todos os tipos E você, quem é? Ahm Eu sou Nate Adams Mas Ai, meu Deus É um encontro Finalmente Eu tô igual a Hailey agora Sem chances Você é o Super Mega Ultra Famoso Mestre Yokai Nate Cara, você é o tempo Inteiro Mestre Yokai? Humano Com a habilidade De ter todos os Yokais Como seus amigos Eu estava procurando Por você Springdale Não é à toa Que o Zep Eu não conseguia te achar Você estava em BBQ Ah, eu Eu sou tão famoso Assim Mas pensar que O Nate O grande Nate Seria alguém Tão normal Quando você olha Pra você Dá pra ver Que você é Totalmente normal Exceto pelo fato De que Pode ser amigo Dos Yokais Ele é tão normal De todos os sentidos Que se torna Muito incrível Você tá Zoando com a minha cara Não tá? Ah, não Não, de jeito nenhum Eu te respeito muito Muito mesmo Bem-vindos A fábrica Yopo Ah Uou Que legal É um robô Uau Olha só Para essas peças Automatizadas Dele Ele é uma obra De arte Eu sou Yopo Bot Eu vim Para ser O seu guia Bip Bip Smile Face Oh, minha nossa Um robô recepcionista Eu não esperaria Nada menos Da Yopo Bip Bip Humanos enviados Em posse Do Yokai Watch Modelo U Bip Bip Oficialmente Conhecidos Como Nate Adams E Hayley Thomas Ah Isso mesmo Eu acho Mas O que você quer dizer Com humanos enviados Ou Melhor Convidados Hoje No nosso tour Será composto Por humanos E yokais Representantes Ambos Foram Especialmente Escolhidos Como humanos Enviados Lucky Lucky Ai Nossa Pode pôr sorte Nisso Isso que eu chamo De uma grande honra Por favor Esperem Bip 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 Acessando A Nuvem Instalação Completa Vocês Agora Compartilham Todos Os itens De seu Inventário E era Disso Que eu estava Falando Há muito Tempo Sobre Compartilharmos Os nossos Yokais Vamos Finalmente Montar A nossa equipe Pessoal Porque agora Nate E Hailey Tem os mesmos Itens Os mesmos Yokais Os mesmos Inventados O mesmo Tudo Ou seja A possibilidade De fazermos Uma equipe De yokais É infinita Agora Com yokais BBQ E de Springdale Isso vai ser O máximo Mas O que foi Que você fez Ah Então Estamos dividindo As coisas Agora Eu não sabia Que dava Para fazer Isso Vocês São Humanos Enviados Dividir Não é Um Problema Ei Pera 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 Um segundo Com certeza Deu problema Nisso Você não pode Voltar Com isso Refazer Não posso Dividir Minhas coisas Assim do nada Ah Eu não sei Nate Parece que é bem Conveniente Para mim O que é meu É seu E o que é seu É meu Todo mundo Está ganhando Não é Ah Não Eu sinto Como se alguém Tivesse Pego as minhas Coisas Nate O Tour pela fábrica Está em Preparação Por favor Esperem Por favor Aproveitem A oportunidade Para conversar Com o Pessoal Bi Bop Bo Ok Então Eu não posso Ir direto Para a fábrica Ah Meu Deus do céu Eu não acredito Ai meu Deus Eu vou só conversar Com o Venac E com a Kyuubi E depois eu falo com vocês Eu juro Meu Deus do céu Hum Então É você Ah minha nossa É um prazer Ver você aqui Venac Kyuubi Vocês também São convidados Para a fábrica Yopo De fato Nós somos Como Yokai De elite O nome Já diz Não precisamos Chamar Ou pedir Ou pedir Para sermos Chamados Então Quem é A novata E aí E aí Eu sou Hailey Thomas Uma nerd De plantão Acontece que Eu acabei sendo Parceira Do seu mestre Yokai O próprio Nate Mestre Yokai O que exatamente Isso quer dizer Ah não é nada Não é nada Deixa pra lá Não liguei pra ela Ela é louca Gente Só isso Ok Eu posso Eu posso começar logo O tour na fábrica Ah Aparentemente Não Eu tenho que falar com todo mundo Eu tenho que falar com todo mundo Droga Ok Eu já vou falar com você Que é uma só E como a gira Meu Deus do céu Eu nem acredito Olá Ah Hum Vocês vieram para a fábrica Como convidados também Ah Pode apostar que sim É Double Time É o meu nome E eu sou ótimo Em jogos de corrida E eu sou A Spec Hair Ah gente Spec Hair Ah Caso você esteja se perguntando Nós somos Yokais Americanos Ah Por isso que eu não conheço vocês Olá Esses dois aí São os humanos E viados de Springdale Springdale Ah Esse lugar é incrível Bem Eu estou feliz Em ouvir isso Vocês já tentaram Temporar Se não tentaram Vocês estão perdendo Não O sushi de lá Que é melhor Parece que vocês Realmente gostam de comida Claro que sim É com a culinária Que faz a cidade Ser reconhecida Se você for visitar Eu posso te recomendar O lugar Com sushi sensacional O que? O Tempurá de lá Que é o melhor Vamos Eu vou mostrar pra você Oh Céus Ah Não estamos Tendo uma diferença De escolhas aqui Nate É Pode apostar Sushi Tempurá Os dois parecem Ótimos Pra mim É O Dibana não reclamaria De comida Enfim Agora Ah Para o Kama San Yukamajiro Minha noz Eu nem acredito Olha só Ah Ah Minhas nozes É você Nate Ai meu Deus do céu Eu vou soltar Olha o Dibana preferido Ele deve ser o meu top 1 ou 2 preferido Entre ele e o Dibana Ué Nós não nos vemos Há muito tempo Que coincidência Ver você por aqui É Cara Ai meu Deus Que saudades Que eu tava Do Kama San Ai caraca Kama San Kama San O que vocês fazem aqui? Oh pessoal O Aldaiopo Nos convidou Para ver o tour Ai meu Deus Que fofinho Nós fomos escolhidos Entre Vários Yokais Normais Para sermos Convidados Que legal Vocês são perfeitos Pra vir pra cá Ai meu Deus Esses são os Yokais Charming Eles são Tão Fofos Eles são Tão fofos Que me faz Querer apertar Eles Tão fofos Que eles são Fofos Oh Minhas Nozes Olha só pro rosto Dele Ai ele é Tão Adorável Calma Hayley Finalmente Eu tive a chance De conhecer Yokai Charming De verdade Eles não tem Nada a ver Com o Sapien A personalidade Dele é 100% Shere A palavra Charming Nem é No vocabulário Dele Nem tem No vocabulário Dele Ora Sua Só de comparar Ele Com essas duas Criaturinhas Preciosas É um Grande Insulto Ai meu Deus Hayley Ora Sua Fame Você conseguiu Desculpa Desculpa Foi mal Foi mal Foi mal É Você beijou Por isso Hayley Esses dois Parecem Estar se divertindo Muito Eu não acho Que essa Seja a palavra Para o que Eles estão Fazendo Ok Rip Hayley Tá legal Eu já posso Agora Não né Tem ocais Lá embaixo Também Caramba Tem mais dois Uh Taro Dude E aí Cara Ah É você Nate Acredito Que se passaram 60 anos Pera 60 anos Olá Nate Obrigado Por ter nos ajudado Com aqueles Yocais Travessos É Eu esqueci o nome É Do mal Aqueles Yocais Do mal Arachnus Total Dude Não passaram 60 anos Esses dois Yocais Clássicos O líder O líder Do rival De Springdale Das facções Yocais Flash E Bones Ai Como esperado Do mestre Yocai Ele conhece Todos os Grandalhões Céu Só me deixaram Envergonhado Assim Mas o que Exatamente Os líderes Do Flash E dos Bones Estão fazendo Aqui Nós Fomos convidados Pela Yopo Como os Yocais Clássicos Convidados Cara Eu sou Tão Ansioso Nós iremos Ver Como os Yocai Watches Foram Criados É Claro Essas novas Tecnologias Nunca são Demais São Incríveis Eu não Conheço Exatamente Os Mecanismos Dessa Nova Era Mas O Toro Doos Me Forçou A vir Pra cá De um jeito Ou de Outro Olha Cara Você Deveria Estar Feliz Por Estar Aqui Nós Tivemos Unite E Tudo Mais Suponho Que Não Seja Uma Perda De Tempo Total Ter Vindo Afinal Niente Parece Que os Bones E Flechas Finalmente Estão Te dando Bem Não é Levou Bastante Tempo Mas Eu acho Que sim Mas Que modéstia Se não fosse Por você Niente Eles ainda Estariam Brigando E caindo Na porra Tá falando Sério Uau O mestre Yoka é Míssimo Demais Incrível Pra um Cara Tão Normal Ser Tão Legal Você tem Certeza Que não Tá zombando Na minha Cara Ah Não Não Eu não Estou Eu juro De dedinho Se quiser Bom Eu acho Que finalmente Só restaram Esses dois O professor E a spoilerina Spoiler alert Eu sabia Que você Ia aparecer Ah Minha Nossa O que Temos Aqui Ei Professor O que Você faz Aqui Para o seu Governo Fomos convidados Como os Yokais Legendários Lendários Que eu quis dizer Pera o segundo Hayley Você conhece O professor Ah Ele me ajudou Com uma coisinha Sobre construção De foguetes Quando eu estava Em Springdale Agora que as Apresentações Foram feitas Vamos Para uma Trívia Essa Trívia É muito Desnecessária O que eles Precisam É de Alguns Spoilers Não Sem Spoilers Aqui A minha Trívia É muito Mais Valiosa Por favor Spoiler alert Ninguém Aqui Liga Para sua Trívia Meu Deus Sabe a spoiler Do que eu estou Pensando Ninguém Aqui Gosta De spoilers Também Sabe A minha Trívia Serve Para educar Diferente Dos seus Spoilers Porcaria Do que Você chamou Os meus Spoilers Seu Pooh Bear Danela Pooh Poo Bear Ora Sua Não Tinha Outros Yoko Lendais Para Chamar Não O que Raios A fábrica Yopo Estava Pensando Puxar Mais Esses Dois O LOL Factor Não Tem Yolo Talvez Não Tem Uma Traga Só Para Isso Infelizmente Convidados Honoráveis A espera Acabou Por favor Permita-me Guiar Para A fábrica Yopo Eu nunca Pensei Que eu Veria Essas Palavras Espera Por que Eu sou O único Que está Chorando Aqui Você Ouviu O robonete Vamos Logo Olhar Para Dentro Tá Bem Ai Meu Deus Eu não Estou Muito Animado Para Essa Fábrica Eu só Toma Zero Para Encontrar A Hayley Bem Whisper Vamos Te Deixar Chorando Aqui Espera Um Minuto Não Me Abandonem Seus Ingratos Vocês Vão Tratar Um Verdadeiro Fã Dessa Forma Ok Eu queria Entrar Nesse Episódio Mas Ele Já Vai Ficar Longo Demais Então Senhoras E Senhores No Próximo Episódio De Yo Kai Watch 3 Agora No Capítulo 6 Nós Vamos Entrar Junto Com A Hayley Na Fábrica E Apple Apple Para Quem Não Percebeu E E Obrigado.